E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha, dando continuidade à nossa receita de massa prática para pizza, para calzone, uma pizza frita, para onde você achar melhor essa massa, nós hoje vamos fazer a base de um molho, que é simples, fácil, não vai ao fogo, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal, deixe uma mensagem, uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal, e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Uma lata de tomate pelado, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, açúcar a gosto, 100 ml de azeite extra virgem, manjericão a gosto, 4 dentes de alho e uma cebola pequena. Então pessoal, iniciando a nossa receita, o nosso processador já está preparado, que nós vamos estar utilizando agora, e aqui os nossos ingredientes, que nós estamos utilizando para o nosso molho. Então vamos iniciar o processo de preparo do nosso molho. Então vamos lá! Então pessoal, iniciando o preparo da nossa receita, vamos colocar o nosso tomate pelate no nosso processador. Vamos acrescentar aqui também a cebola picadinha, que vai dar um sabor à nossa receita. Vamos colocar o nosso dente de alho, amassadinho. Vamos colocar nossas folhas de manjericão, que é opcional, tá pessoal? Mas dá um sabor todo especial. Vamos acrescentar o nosso azeite extra virgem, que dá um toque maravilhoso na nossa receita. O sal, temos que tomar cuidado com o sal, que é só para temperar levemente, porque tem os recheios que também vem no sal, então para não ficar muito salgado. Uma pimentinha do reino, a gosto. E para finalizar, o açúcar, que ele tem a função de quebrar a acidez do tomate e do alho. Então agora nós vamos tampar o nosso processador e vamos triturar todos esses ingredientes para ficar um molho mais espesso, saboroso. Então vamos lá! Então pessoal, passado dois minutinhos que nós batemos, agora nós vamos destampar o nosso processador. vamos mostrar para vocês o ponto que está o nosso molho. Agora nós vamos transferir para o recipiente e demonstramos o resultado dele. Então vamos lá! Então pessoal, observem a qualidade do nosso molho. Olha, que maravilha! que molho maravilhoso! Olha, agora observem a cremosidade, observem todos os ingredientes em detalhes no nosso molho, molho, o manjericão, a cebola, o tomate, o alho. Aqui, um molho maravilhoso para aquela pizza, para aquele calzone. Olha aqui, que maravilha! molho! Então, vamos a finalização. Vamos lá! Então, pessoal, receita finalizada, nosso molho de tomate caseiro, preparado a frio, está pronto. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E não percam, nos próximos vídeos, você estará vendo a utilização desse molho com uma massa maravilhosa, uma massa de pizza, que é uma maravilha. Então, fica a dica do Cozinhando com Moretti, e bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse molho de tomate, prático, fácil, rápido de fazer, preparado a frio, ficou divino, ficou uma maravilha. Mas, antes de terminarmos, fica a dica. Nos próximos vídeos, estaremos utilizando esse molho maravilhoso em receitas de pizza e calzone. Mas, antes de terminarmos a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará agendando a crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que teremos o prazer em compartilhá-la aqui no nosso canal e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! 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 Tchau!